Um cenário de destruição. Eu ia tomar banho. Olha o estático aqui. Vou sair desesperado aqui. Misericórdia. Deus seja louvado. Onde o gás veio parar. Essa é a sala de enfermaria do CAIS Urias Magalhães. E ficou desse jeito depois que um cilindro de oxigênio caiu no chão e quebrou a válvula. O cilindro que estava dentro dessa enfermaria é igual a esse aqui. Segundo relatos dos pacientes que estavam na hora do acidente, uma das acompanhantes arrastou a cadeira, não viu o cilindro e acabou o derrubando. Quando ele caiu, essa parte aqui se rompeu. E ele foi ejetado para a porta do banheiro. É um ar comprimido, oxigênio comprimido. E se acontecer o rompimento da válvula, essa é a força natural dele. Ele vai ser ejetado na direção oposta ao vazamento que aconteceu. A gente vê essa conjectura de que houve explosões. Não, não houve explosão, só o vazamento do gás. Na hora do acidente, sete pessoas estavam na sala. Três acompanhantes e quatro pacientes. Uma mulher ficou levemente ferida. No tumulto ali, é um ambiente pequeno com sete pessoas. Então, uma das vítimas caiu. Mas não foi porque o vaso acertou a vítima. Mas porque ela, na correria, ela caiu. Mas já foi atendida pela unidade de saúde e está tudo ok. Fábio era um dos pacientes que estavam na sala na hora do acidente. E demorou a entender o que estava acontecendo. Eu ia tomar banho. Porque um tempo estava frio. Eu falei, vou esperar mais um pouquinho. Acabei ficando aguardando mais um pouquinho. Daqui a pouco, eu só vi aquela gritaria. Aquela gritaria, fumaça, o povo corre, corre. Eu, na hora do espanto, eu só me colhi e me botei a coberta para cima. Eu não sabia o que era. Não sabia se era o teto que estava desabando. Não deu para me ver nada. Eu só vi aquele poeirão. Ele estava há uma semana e meia na unidade de saúde tratando uma cólica renal. E durante esse período, ele viu muitos cilindros soltos pelo cais. Não tem um negócio fixo dele, uma ancoragem. Não tem uma corrente para segurar ele. Ele é solto. Se você esbarrar ali, ele vai cair no chão. Qualquer pessoa que esbarrar ali, tem dois aqui, um na ponta do lado também. Está solto, do mesmo jeito. O corpo de bombeiros fez um mapeamento dos cilindros de oxigênio usados na unidade. E recomendou que todos sejam ancorados. Ou seja, fiquem presos ao chão ou na parede. Inclusive, na recepção, havia dois cilindros sem qualquer proteção. É um alerta para a gente aqui e para todas as unidades de saúde que esses cilindros precisam ser acondicionados de forma adequada, com a ancoragem correta, para que esse tipo de acidente não volte a acontecer. Além do corpo de bombeiros, a defesa civil foi acionada para fazer uma vistoria na estrutura da unidade. A Guarda Civil Metropolitana isolou o acesso à sala. A parte ambulatorial e de emergência da unidade continuaram funcionando normalmente nesse feriado. Aiver a ação